Fazemos uma oportunidade de parceria, utilizar todo esse conhecimento, esse know-how que o Senar tem no campo para, junto com a gente, capacitar os operadores do campo, nossos produtores, para utilizar nossos produtos. Então a gente vende o equipamento e com a parceria do Senar a gente capacita a operação e o produtor está bem contente. O operador do Macro sabe a satisfação que é trabalhar com qualquer tipo. Então esses treinamentos têm uma importância elevada para que a gente possa levar esse conhecimento para o campo e assim se produzir de forma mais eficiente. A gente que trabalha no campo, a gente precisa aprender mais da tecnologia das máquinas, né? Tente ter um conhecimento sobre essa máquina, os benefícios que ela pode trazer para a gente aí. Vamos sair com a nossa carreira profissional, é um excelente curso, só tem a agradecer o Senar. Uma parceria que a gente vê a muito longo prazo, sim, estendendo também para os outros produtos. Vem para se filmar e consultar cada vez mais e atender o público aqui da região. Que eles possam continuar, entregamos esse conhecimento para nós, porque nós precisamos desse conhecimento quando a gente trabalha na fazenda e eles não têm esse conhecimento e muito obrigado aí aos Senar e a gente. Vem com a gente, vem com o Senar.